o salve pessoal tudo bem sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal é hoje eu quero falar um pouco dos ligados é uma técnica diária que eu costumo fazer e também sugerir para os alunos esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que estou fazendo é chamada violão do zero onde pega a pessoa do zero que não sabe nada e já levo a um nível muito bom é é obviamente sempre que se a pessoa pratica tá ea técnica dos ligados é uma técnica muito importante é os ligados são ótimos para fortalecer a mão esquerda tá é e apesar da dificuldade dessa técnica é que consequentemente a gente poderá fornecer uma certa dor muscular uma certa tensão é eu sempre sugiro de relaxar ao máximo quando a gente faz essa técnica de fazer ela em pequenas doses é é uma técnica de seis dias de estudo tá técnica diária aí com o sétimo dia de descanso é e uma técnica que não precisa fazer é por muito tempo tá cada dia no máximo dez minutos no máximo mesmo ok então assim é é a gente sabe é que existem dois é tipo de ligados o ligado ascendente eo ligado descendente tá a gente chama de martelando e abeliscando então se eu pego por exemplo é o dedo 1 na quinta casa do violão na primeira corda toco e depois na casa sucessiva com o dedo 2 de uma martelada né na nota sucessiva sem tocar com a mão direita tá isso é um ligado ascendente porque estou fazendo uma duas notas por grau conjunto tá é e ascendente lá lá sustenido ok sempre sugiro com a mão direita de alternar indicador e médio tá fazer sempre isso então no primeiro dia você vai fazer isso não adianta fazer os ligados aqui no começo acredito que seja mais interessante começando da quinta casa é para aproximar mais o braço ao nosso corpo e ter mais controle da posição da gente toca tá e do movimento dos dedos então no primeiro dia a gente vai fazer justamente esse exercício é do martelando lentamente ea tempo melhor ainda se a gente utiliza o metrônomo tá batendo tempo mais confortável possível tá os dedos ficam bem a martelo não assim a falange não dobra para dentro mas os dedos ficam bem a martelo sempre a posição tá e vou fazendo isso primeiro dia dedo 1 e dedo 2 duas vezes duas vezes subo de corda vou subindo sempre duas vezes por corda quarta corda quinta corda sexta corda e desço na quinta e vou até a primeira atenção é o ligado martelando é muito interessante a gente ouvir não somente a nota em sim o lá e o lá sustenido né mas tem que se ouvir também uma certa é uma certa percussividade nesse movimento então carrego bem e solto com uma mola eu não sei se dá para ouvir na gravação mas é esse barulho além da nota tem que se ouvir isso o violão é um instrumento percussivo né além disso é um instrumento obviamente harmônico e melódico mas ele é visceralmente percussivo não adianta a gente marca o ritmo em tudo que faz sendo um instrumento a corda dedilhada realmente ele marca muito bem é a sequência dos dos ritmos das notas e é muito importante subir esse som né percussivo porque ele marca mais ok muito importante a mesma coisa sempre no 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 primeiro dia é pra fazer isso com o do um e do dois é rapidinho aí vai fazer um e três mesma coisa tá subir e descer ok depois um e quatro subir e descer ok então fiz um e dois um e três um e quatro agora vou fazer dois e três que um já foi então dois e três é difícil porque tem que carregar são dois dedos que ficam perto a abertura não é muito é não é muito grande a abertura desses dois dedos né como posso ter entre um e quatro um e três até um e dois mas dois e três já é mais mas é importante fazer subo e desço depois vou fazer dois e quatro fiz dois e três agora dois e quatro e depois por último três e quatro ok subo e desço primeiro dia simples o segundo dia vou fazer o beliscando que é o martelado descendente então no lugar de fazer um e dois vou fazer dois e um então preparo já um aí apertando a quinta casa da primeira corda e com o dedo dois encaixo bem a carne do dedo melhor ainda se tiver o calo já e puxo pra fora não puxo pra baixo claro que vai pra baixo um pouquinho o dedo sobre isso inclusive tem um videozinho onde explico essas questões aqui no meu canal youtube vou deixar aqui pra vocês poderem ver esse esse video e continuar agora então encaixo e puxo mas a corda pra fora é claro que se move um pouquinho pra baixo o dedo mas o conceito é pensar que puxo pra fora e subo faço a mesma coisa ó ó esse barulhinho percussivo tá meio importante espero que dá pra ouvir aí ok então fiz dois e um aí vai fazer três e um mesma coisa a velocidade gente tem que ser uma coisa contínua tá pode ser rápido ou pode ser lento ok depende da habilidade de cada um ok mas é tem que começar lentinho ok e respeitar a pulsação não pode fazer assim não tem que ser e cuidado que o dedo um seja pro martelando que pro beliscando o dedo um é um dedo que serve pra prender bem a corda tá não posso mexer ele assim puxando pra cima ou pra baixo não ele fica por exemplo quando eu faço o beliscando viria de puxar esse dedo pra baixo então ele vai fazer ação contrária esse desce pra puxar a corda o três e um fica quase querendo empurrar a corda pra cima vamos ver se consigo ficar um pouquinho mais perto pra vocês verem não é isso mas isso ele fica segurando aqui empurrando a corda um pouquinho pra cima pra fazer o jogo contrário ao três ok mesma coisa então dois e um três e um quatro e um ok depois três e dois não é subo e desço depois quatro e dois e depois quatro e três obviamente é sempre isso tá qualquer coisa que eu faça o um tá na casa cinco o dois tá na casa seis o três tá na casa sete e o quatro tá na casa oito ok bom isso é o segundo dia depois de dez minutos não mais terceiro dia martelando beliscando junto então é um e dois dois e um etc aí um e três três e um etc subindo e descendo um e quatro quatro e um tá depois dois e três né e três e dois dois três três dois isso que eu entendo ok depois dois e quatro quatro e dois quatro e três quatro e três desculpa três e quatro quatro e três ok beleza agora no quarto dia a gente vai fazer o exercício número quatro número quatro vou deixar no pdf aqui o link pra vocês abaixar essa técnica diária pra vocês né de forma gratuita um presentão e e o exercício quatro vai ser assim bom vou mostrar pra vocês aqui aqui toco uma vez só no começo no começo no começo só tocou então é quatro e um então é tocou biliscando martelando martelando biliscando biliscando subindo de corda subindo descendo depois dedo três e um depois dedo dois e um ok subindo descendo depois três e dois ok depois dedo quatro e dois e depois quatro e três subindo e descendo atenção sempre no 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 quarto dia estamos no 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 quarto dia tá exercício número quatro depois de ter feito isso a gente vai fazer a mesma coisa de repente não pra todas as combinações mas se eu tô fazendo por exemplo quatro e um quais são os dedos livres o dois e o três então vou prender o dedo dois e três também ou somente o dois ou somente o três na corda de cima então vou prender o dois aqui o dó sustenido no caso e faço essa brincadeira então toco essa nota atenção essa nota aqui do dó sustenido no caso ele tem que durar dessa forma eu me obrigo a a fazer esse tipo de exercício também com dedos com os dedos presos em outros lugares os dedos que não estão na verdade produzindo um som posso fazer sem tocar por exemplo sem tocar o dó sustenido ou tocando mas se tocar tem que durar tá então isso é o que acontece nas músicas fazer um ligado de repente normal só fazendo trabalhar aqueles dedos que estão atuando ligado é mais fácil o problema que nas peças isso não é que acontece sempre né é mais fácil que aconteça com uma posição um acorde né montado aí ou um dedo preso em outro lugar e a gente criando frases ligadas tá então esse exercício aqui ajuda a fazer isso tá a manter dedo preso e então agora aprendi o 2 não posso aprender o 3 e subo ok a mesma coisa vale pra linha de baixo quando é 3 e 1 posso prender o 2 eu tô fazendo aqui agora em primeira posição mas na verdade posso fazer aqui também como estava fazendo pro dia 1 pro dia 2 pro dia 3 fazer aqui na quinta casa né combinação 3 e 1 eu vou prender o 2 ou vou prender o 4 no começo vai ser um pouco difícil mas tem que fazer bem lentinho ok se os dedos em jogo são 2 e 1 compreendeu o 3 é ou 4 ok esse é o mecanismo ok esse é o quarto dia no no é é no quinto dia é o exercício 5 tá é que tá ali no pdf eu tô incluindo agora 3 dedos 1 3 e 4 vou prender o 2 né vou aqui subindo opa ok a segunda linha sempre desse exercício 5 agora 1 é 4 2 e 1 então vou prender o dedo 3 opa opa desculpa ok etc e aí depois a terceira linha 3 2 1 prendo 4 ok bem interessante isso no quinto dia e no sexto dia tenho aqui um exercício mais completo que é isso que tá inclusive no meu curso online esse exercício ele envolve o utilizo da pestana tá porque muitas vezes a gente encontra nas peças coisa com pestana por causa de criação do acorde por causa do tom da música e os outros dedos tem que trabalhar em ligado então você pode começar a fazer esse exercício na verdade aprendendo o modelo como tá escrito aí no pdf tá um tom de Fá menor fazer lentinho uma vez que você aprendeu isso é sempre a mesma coisa vai pra frente na segunda casa só que você pode começar a treinar ele sendo que é difícil na quinta casa ou na sétima tá na quinta vai ficar assim ok você treina um pouquinho ele por cinco ou seis minutos e ok o sexto dia tá ok sétimo dia descansa ok então é uma técnica diária né de uma tipologia de exercício obviamente não existe só isso mas é uma coisa que funciona tá funciona bastante os alunos eu vejo que desenvolve muito bem fortalece a mão esquerda são mais precisos quando tem o ligado e e depois a hora de realmente aplicar nas peças sai com tudo com muito mais fluidez facilidade segurança e precisão ok então não esquece de se inscrever no canal de comentar de ativar o sininho de deixar realmente o teu comentário que me interessa mais e a gente vai se ver no próximo vídeo um grande abraço a todos e aí e aí e aí e aí